Aqui o secretário de saúde da cidade de Mucama, tudo bem? O senhor vai participar de que hoje, pode saber? A gente vai participar de uma audiência pública hoje aqui, que trata sobre a lua, lei oceanamentária anual do município de Mucama. É a previsão, né? Mas olha só, eu estava falando com o secretário Osmar, a instabilidade do Brasil, a gente faz um planejamento, mas a gente, né, o secretário e vocês, e como é que fica? Será que vai vir coisa boa ano que vem? O que o senhor acha? Bom, o trabalho da gente é justamente isso, fazer um planejamento neste ano para que no próximo ano a gente possa trabalhar com tranquilidade, né? Já fez o orçamento, já trabalhou em cima do planejamento de cada secretaria e hoje chegou a vez da gente apresentar aqui nossas propostas, né, para que no próximo ano a gente tenha recursos suficientes para poder custear as propostas, os trabalhos. Principalmente para a saúde, né, a tua área, né, o secretário de saúde. Obrigado, Benedito e Paulo, fica com Deus. Valeu, meu querido. Obrigado.